Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito obrigado, muito obrigado. Para todos os nossos irmãos, muito obrigado. Muito obrigado. Para quem não se esqueça, parece que eles estão aqui, eles estão aqui, eles estão aqui, os outros não... os irmãos e, eles estão aqui? Então, não se aproximava. Não olhe o que quanto tempo? Vocês estão aqui. Vem bem, Então, quando vocês estão aqui, vocês estão aqui, E aí e aí Isso aí é tudo que a gente sabe. O que não é suave a disability? E o que nós lhe disse? E o que eu fiz na classe? Ou suavemente, sim. Agora, bora-tex, risco você. Ok, 걸so-te a minha vida. É tudo isso. Mas isso já tem um pouco mais cuidadoso. Mas o pessoal, todos os nossos irmãos e também fruta. Muito obrigado, beleza. Não desculina ou não tem que fazer disso. Mas sa opção do gulgante ou se disse? Agora... Então, não precisamos, não deixamos os esquecer. Mas, se o que você está falando, é uma espécie de uma vida? Ah, eu acho que é uma vida de dois. Mas, porque ela está na frente ao Episodio, e gente, ok. Então, eles não estão com o que. Se Bui, ele está na frente do Parroquia. Mas, ele está com os amigos. Mas, eles estão esperando os nossos amigos. E eles estão novos amigos. Então, quando eles estão novos. Quando eles estão, eles estão indo para o nosso grupo, Um ámbanda, o Starry, é a palavra para a Wanda. Então, a gente tem um alô, a gente tem um alô. Hoje em um alô. Hoje, hoje, a gente tem um alô. Hoje, 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 hoje. Hoje, 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 um alô. Mas um alô, um alô agora, mas um alô. Mas um alô, então, tem um alô. O que é um alô? Mas um alô? Tô. Eu não alô? Não, 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 não. Não, 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 não.